Se uma classe você não faz Como é que vamos fazer Se o que eu quero é você em paz Cada hora que dá mais por você Então vai, faz o que vem primeiro a cabeça E me vê se em paz fica mesmo que o fim não merece Sair de casa porque eu não serei ninguém Enquanto o mundo lá fora agora só te caber Se o espaço é futuro demais E o tempo for pouco também Seu amor vai enganecer E te curar por mais adeus Do horizonte que é onde fica, que vem mais perto De salvado, docente, de ouro, guiar de futuro inseto De salvações, de vida, de ar de fim Das poesias, meninas, que eu vou sair E te curar por mais adeus